Puxa RB, chama Ai bebê Essa música eu fiz pra você Tendeu seu tempo tentando me convencer Pensa em paciência, escuta até o fim Vai ficar claro pra você como ficou claro pra mim Seu beijo ficou ruim assim do nada Frequentemente comparar seu ex comigo De repente pegou gosto por balada Isso não faz sentido Você começou a me tratar mal E na hora de fazer amor Sempre disse que não tá bem, não tá legal Você lembra quando eu perguntei se tinha outro alguém Você negou, chegou na barra principal Você me traiu, levou um tempo, mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito E na que tudo que cê faz, cê faz mal feito Você me traiu, levou um tempo, mas eu descobri Oi! Tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito E na que tudo que cê faz, cê faz mal feito Você me traiu, levou um tempo, mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito E na que tudo que cê faz, cê faz mal feito Você me traiu, levou um tempo Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito E na que tudo que cê faz, cê faz mal feito Em nome de Caíque Pax Chama ao vivo, ao vivo, ao vivo Você não vale nada, tá claro pra mim